Nós tivemos a oportunidade de firmar um MOU com o ministro de Naturaleza e Stickstuff de Holanda, a senhora Cristiane Vanderwell. Depois, ele subiu a conexão com a Cartagena Convention e a COP, que está tomando lugar na Aruba durante a Fulha Simã Aquilana. O MOU está para fortificar a colaboração e o laço do reino para o que trata a implementação de tratados internacionais, a conservação da nossa natureza e, ao invés, a seguridade e a alimentação. E com o MOU Aquilana, nós vamos entrar junto no reino para que o Aquilana cumpra com a nossa meta em comum e garantir que nós podemos conseguir essa Aquilana também.